e vamos agora às atualizações dos dados da covid-dezenove na região com o repórter Luiz Guilherme Bursa. Em Jacutinga são oitocentos e cinquenta casos positivos para setecentos e sessenta e sete curados. Cinquenta e seis estão em isolamento domiciliar, cinco pacientes internados. Jacutinga registra vinte e duas mortes confirmadas. Na cidade de Monticião são mil duzentos e dez pessoas positivadas para o novo coronavírus, sendo que mil cento e vinte e dois já estão recuperadas. Sessenta e oito se tratam em casa e uma está internada. Dezoito óbitos em Monticião. No município de Borda da Mata são setecentos e setenta e dois casos confirmados com setecentos e trinta e cinco curados. Onze pacientes estão em isolamento domiciliar e dois estão internados. Borda da Mata contabiliza vinte e três mortes por covid. E de Bueno Brandão quem traz as informações é nosso colaborador Vitor Cerezoli. Bom dia Vitor. Bom dia Luiz Guilherme. Em Bueno Brandão são duzentos e oitenta e sete casos confirmados. Destes, duzentos e sessenta e três já estão recuperados. Dezesseis pacientes estão em isolamento domiciliar, um em internação hospitalar e sete óbitos. Colaborador Vitor Cerezoli de Bueno Brandão para o jornalismo da Rádio Difusora. Na cidade de Inconfidentes, os números permanecem estáveis desde o início da semana. Assim, são duzentos e noventa e dois casos positivos, duzentos e oitenta e quatro curados e oito mortes. No município de Orofino, são dez mil e cinquenta e oito casos confirmados, mil e três curados, vinte e três pacientes se tratam em casa, sete estão internados, destes três em UTI. Orofino registra um total de vinte e cinco óbitos por covid-dezenove. Já em Pouso Alegre, a maior cidade da micro região, são seis mil oitocentos e cinquenta e dois casos confirmados. Destes, seis mil quatrocentos e setenta e oito já estão curados. Duzentos e setenta e quatro estão em isolamento domiciliar e trinta e cinco internados. Destes, nove em UTI. Uma centena de mortes em Pouso Alegre. Oito Oito